O meu avanço, este fado, destino que nos amava, O meu avanço, este fado, destino que nos amava, O meu avanço, este fado, destino que nos amava, Agora que eu percebi, esta tristeza que trago, O meu avanço, este fado, destino que nos amava, O meu avanço, este fado, destino que nos amava, A vida maior, amargura, menos triste, o meu cantar, Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi, Esta tristeza que trago, Esta tristeza que trago, Foi de vós, que a recebi, Bravo, Filipa, Filipa Sousa, A abrir o nosso verão total em direto de Grândula, Vila Morena merece um aplauso ainda mais forte, Cantou ao vivo, sem playback. Um beijinho, Cristininha Cruz Ferreira, sempre a fazer um ótimo trabalho, E eu aproveitei este carro que estava de capota aberta, Ali do amigo Cheinho, e sentemos aqui com a nossa Filipa Sousa, Para conversarmos um bocadinho, não é, Filipinha? Como é que estás? Bem disposta? Tudo bem, João. Correu bem a viagem do Algarve até aqui? Correu, olha, como vejo, maravilhosamente. Cabelos ao vento. A nossa Filipa, claro, toda a gente a conhece, Uma Carinha Laroca, que se tornou conhecida através do grande programa A Operação Triunfo, não é verdade? E a partir da operação dedicou-se a vários projetos, Nomeadamente a Almoraria e a Sol também. Sim, já vinha antes do programa. Já vinha lá atrás, não é verdade? Sim, já vinha lá atrás. E o que é que tem dado mais prazer fazer, Filipa? Eu, de momento, acho que ainda não consigo optar por um estilo. Eu gosto de cantar rock, eu gosto de cantar fado, Eu gosto de cantar baladas, ou seja, gosto de cantar um pouco tudo. Vamos andando, que o Sr. Cheinho precisa de sair com o carro, E ali o Sr. Agente da GNR já nos está a querer passar uma multa, Mas não é preciso. E então, Filipa, gostas de cantar tudo? Gosto de cantar tudo. Ontem, eu sei que fizeste um espetáculo com os Almoraria. No domingo. No domingo. E registaram em DVD, quando é que sai esse DVD? Sim. Olá! É, Filipa, podem aplaudir em Biela, para o palco! E já agora, queria aproveitar para... Espera, mas diz lá. Já temos tempo, tens tempo de divulgar tudo, sim. Portanto, quando é que sairá esse DVD de espetáculo ao vivo dos Almoraria? Pois é sim, isto foi gravado no domingo. Ainda vamos... Portanto, lá para o local teremos... Espero que pelo menos até o final do ano esteja cá, não é? Depois vai sair também o CD, que vamos gravar também até o final do ano. Espera só um bocadinho. Quem foi... Oh, meu Deus! Cinderela! Não é meu! Onde é que ela estará? Espera, Filipa! Não é! Procure a minha apaixonada! Só um bocadinho! Eu voltarei! O sapato de cristal aqui fica... É teu, não? Dizias então, Filipa, vamos aqui para o meio, vamos para o meio. Ora, vamos! Dizias então, que tens um site onde os teus fãs podem consultar e conhecer tudo sobre o teu percurso. É isso mesmo, podem consultar a agenda, deixar comentários, ver fotografias, vídeos... E já agora quero agradecer à Sofia e ao Hugo, que foram as pessoas que me fizeram o site. Muito bem! Já ouvimos hoje, ao Gente da Minha Terra, esse grande tema da Amália. E agora o que é que vamos ouvir, Filipa? Agora vamos abanar um bocadinho... Vamos abanar? Então vamos abanar com a Filipa Souza, da Beijinho de Filipa. Foi um prazer ter-te aqui no Verão Total. Um aplauso para ela! Muito bom! Vamos! Muito bem! Muito obrigado! Tchau, tchau. 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 Tchau.